A Olimpíada vai chegando ao fim, na reta final, termina no final de semana. A essa altura a gente já consegue ter uma ideia do que vai ficar para depois que os jogos terminarem. A expectativa antes dos jogos começarem era de um recorde de medalhas brasileiras, o que não se concretizou. Mas será que depois desse resultado a gente já entendeu que para isso precisa de investimento? É hora de pensar nas próximas Olimpíadas e pensar além das medalhas. Na entrevista da semana a gente foi saber qual será o legado da Olimpíada para o esporte do Brasil. A gente conversa com a professora Maria Tereza Silveira Bome, coordenadora do Laboratório de Treinamento e Esporte para Crianças e Adolescentes da USP. Professora, a gente já tem ideia do legado que pode ficar dessa Olimpíada? Eu acredito que em relação às instalações esportivas isso é ponto pacífico. Elas foram construídas, o que precisa ser feito com relação a todas as instalações é um bom planejamento de sua utilização. Essas instalações devem ser muito bem utilizadas, tanto para o esporte de base como para o esporte de rendimento. Para isso, precisa ter um planejamento e boas políticas, tanto na área esportiva como também, eu acredito, na área educacional. Então, de ter uma boa relação entre o papel da escola e o papel das entidades esportivas. Você tendo, que é uma dificuldade muito grande que nós temos no país, que o nosso modelo esportivo de formação esportiva está baseado fundamentalmente nos clubes esportivos de associados. Então, o acesso das crianças, dos adolescentes para a prática esportiva é muito dificultado. O que a gente não faz que países que são potências olímpicas fazem? O esporte é uma coisa que é valorizada culturalmente, socialmente, e não é um esporte, uma modalidade esportiva. É o esporte como um todo. Para a nossa realidade, para nós aqui, é o futebol e as demais modalidades, o que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. A criançada lá na escola tem oportunidade da prática esportiva, de boa qualidade, em diferentes modalidades esportivas. Então, de praticar e dessa quantidade você consegue tirar a qualidade, os melhores. Como fazer para que esse legado não seja só uma expectativa? O que falta na nossa realidade é uma comunicação efetiva, tanto no sentido vertical, federal, estadual, municipal, como no sentido horizontal. Então, aqui você tem Ministério do Esporte, aqui você tem COBE, aqui você tem Secretaria de Estado do Esporte, aqui você tem Federações. Esse pessoal praticamente não conversa. Então, parece que são dois sistemas completamente separados. A falta de comunicação entre as entidades envolvidas, assim como a falta de continuidade das coisas. Então, se tem programa que está funcionando bem, vamos melhorar esse programa, não vamos desmanchar porque foi de outro governo que foi instituído.